Olá meninos, olá meninos, olha o que deu aí na frente É filho, ultrapassagem em um local péssimo de proibição Bateu de frente e você no lateral? Uh, enregaçou prazeira Como? Uh, fez rodar né? Ha, vai, tá nisso Pode ter respeito no tempo Rodeu com o feriado dos caras Rodeu com o feriado dos caras Rodeu com o feriado dos caras